A gente visa prestigiar aquelas pessoas que são exemplos de superação, de probidade, porque normalmente nós ficamos muito atentos aos nossos problemas particulares e quando a gente se depara com um muro que essas pessoas conseguem ultrapassar, os nossos problemas acabam se tornando insignificantes. Então é para mostrar para a sociedade que os deficientes são pessoas normais, têm direito à inclusão sim, e inclusive abriu ali a oportunidade para a gente conseguir falar para o STF que gestantes que darão à luz a bebês que não são geneticamente perfeitos, podem ter uma vida saudável, uma vida feliz e a deficiência não é motivo plausível para que se leve à morte uma vida.